Ah não, o que que é isso, que medo, que horror, esses bichos de cabeça de serra elétrica, socorro, socorro Meu Deus filho, ali na frente Papai, te socorro Papai, não vai apurar os filhos, a gente vai ter que salvar ela porque a gente é uma garonha Sim papai, a gente é Sigma, não é Alpha, nem Beta, é Sigma Como é que a gente vai, a mulher tá maluco gritando, a gente vai ter que amar um plano Um plano papai, o plano é esse, acaba com eles, você é o Homem-Aranha cara Fala de novo filho, quem que eu sou Acaba com eles, você é o Homem-Aranha cara Eu sou o Homem-Aranha Com muita força, agilidade e força do peito Toma barra, toma bandido, toma seu bandido Toma bandido, bandido Toma, bandido Toma seu bandido Toma seu bandido Toma seu bandido Corre, Babi, corre Que escroto Ai, eu vou correr Toma bandido Ela vai pegar o maco ainda, mãe Eu vou me proteger aqui em cima Espera, esse bicho tá me puxando Ai, me solta Babi, entra no carro, Babi Ele masticou meu bracinho Meu bracinho Entra no carro antes que os policiais amaldiçoados venham atrás de nós Vamos papai, vem pra mim Ih, filho Espera aí que ela tá pesada papai Aí, vai Foge, tem um helicóptero em cima da gente Vamos galera Vamo galera Ih, vamos Não, 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 não Espere, espere Vou ajudar Vou ajudar A polícia amaldiçoada Vai, vamos 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 Vamo 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 Cora Vamo Cora Vamo 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 Boa, tropa, yeah Boa, yeah, tropa cabeluda Yeah, pronto, laguei a Barbie Gente, vamos ver agora se a Barbie tá bem Porque a gente não pode deixar a Barbie passando mal Porque ela tava um pouco estranha Barbie, sai do carro, tá aqui, ó Aqui, ó Papai, ela brotou do carro Gente, o meu braço está sangrando Eu estou sentindo um estranho Barbie, mas por que essa barça tá tão grossa? Eu não sei A minha voz, o quê? A minha voz de Barbie, linda Eu não sei o que aconteceu, mas eu estou sentindo A vontade imensa de acabar com esse carro Do relato Não, 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 não Eu quero destruir aquela moto Eu quero destruir todas Nós somos homens Homens que não sabemos nem fazer nenhum carro Não, Magui, não Magui Fora e põe isso Aqui é a questão de me chorar Ah, papai Fora Fora, né, papai Não, mas eu estou sentindo uma raiva Eu não consigo Não, não, não Me solta Peguei ela Solta Me solta Peguei ela Aqui, mostra ela aqui, ó Me solta Não, ali, ó Mas solta Solta, ela quer solta Solta, papai Tchau, papai Eu vou atacar vocês Eu vou atacar com vocês Olha só o que eu tenho aqui Para, 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 para Vamos organizar essa bagunça Eu já sei Tem um pique-pique que vai resolver o problema dela, papai Olha só Olha só o meu bracinho Alguém, 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 alguém Alguém Amugado, papai Alguém te mordeu? Alguém te mordeu, papai? Sim Eu senti aquele cabeça de serra elétrica passando no meu braço Olha só, merda Filho, não acredito, filho Eu já sei o que a Barbie tem Eu já sei, eu já sei Ferrou O que, o que, o que, o que, o que? Ela está com o Codive Por que ela não passou a ouvir? Ela está com o Codive 29 Codive 29? Essa madura está contagiosa É aquela bactéria, aquela porcaria, aquele negócio lá que faz com que os outros não pode, não pode, não pode jogar buraco, não pode sair de casa O que, o que você está sentindo? Estou sentindo muita raiva, muita, uma vontade de, assim, eu ficar sofrendo a sua cara Ah, papai, é normal Isso é machismo, hein Olha só a Barbie É melhor, eu estou com raiva Calma, calma, a gente vai entrar em contato com o meu melhor amigo, o Bingo Ling Ele tem a melhor vacina para te curar desse Codive Eu tenho medo de vacina Eu vou fugir, eu tenho medo Deixa ela fugir Então vai pegar com a sua mãe do rito Não, eu não posso me despedir Filho, olha só, filho Filho, olha só, filho Vamos ligar aqui para o Bingo Ling Uma maluca Olha só, papai Sossega, papai Se você, papai Se você, não, pega ela, pega Papai, se você, não, pega ela, pega Papai, se você, não, 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 não Pronto, pronto, filho, liga para o Bingo Ling aí Liga, liga para o Bingo Ling Papai, eu vou no Bingo Ling Vamos lá, Bingo Ling, papai Vamos, vamos, vamos Eu não quero tomar vacina Fica na tua, mulher Vamos, filho Gente, chegamos Papai, o que é Bingo? Bingo Ling Eu invoco o seu poder Bingo Ling Bingo Ling Bingo Ling O melhor é eu, não, pegue ele para nascer Eu vou matar ele Olha só, essa é a dança do Bingo Ling Capoeira, irmão, capoeira E aí, o que você quer, aranha? O que é que você quer? Bingo Ling, eu preciso Deixa eu segurar ela Cuida, solta, levanta para essa mulher Ela estava Ela estava Não, ela vai pular Não, não, calma aí, Babi Calma aí, salva ela O que você quer? O que você quer? Você sabe que eu sou o cara das injeções, né? Bingo Ling, eu preciso muito da sua ajuda, cara A Babi ficou maluca Porque ela foi mordida por um chenção menos E ela está querendo bater todo mundo Pular de prédio e fazer um monte de doideira A gente precisa de uma vacina Para poder aplicar na busanfa dela Para ver se ela melhora Ah, nessa busanfa, olha só Vamos, deixa eu fazer Três desafios Três desafios, aranha Três Três desafios para conseguir a vacina, Bingo Ling Sim, o primeiro é se jogar dela com o prédio E sair vivo Eu vou atrás de você Pula aí que eu vou atrás Pula, pula Primeiro desafio é fácil Uou Você sobreviveu Você é demais Eu pulei do prédio E consegui fazer a Babi viver E aí, qual que é o segundo desafio, Bingo Ling? Tu tem que dar um beijinho nela Um beijo? Um beijo nela? Mas pera aí Eu tenho que conquistar ela Fala aí, gatinha Oi Oi Olha só essa rosa aqui Que eu comprei para você E botei nesse vaso para te dar Eu detesto rosas Mas não é rosa, é orquídea Ah, orquídea eu gosto Então, acho que eu mereço um beijinho, né? Porque eu vi no canal do Mosquitão Que não é tão difícil assim, já que... Ih, sou travessou ela Esse é o poder da minha fama Yeah Yes Eu trairia muito todo dia, Bingo Eu ainda estou sentindo raiva Quê? Eu vou pegando você Foco, 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 foco Foco aqui Agora, Aranha Você está dando um desafio meio que difícil Olha, eu vou te entregar a vacina aqui E você tem que aplicar no lugar mais alto da cidade nela Mas isso é difícil, né? Pera aí, Bingo Porque senão não vai funcionar Eu tenho que aplicar a vacina no lugar mais alto da cidade? Sim Eu já te entreguei aqui, ó Agora eu vou ter que definir Se é o Cristo ou o World Trade Center Beleza Vamos no World Trade Center Vem, mulher Yeah Bebê Aranha A gente chegou no prédio mais alto E a Vab já está ali perfeita Para eu vacinar para o Zanfa dela Vai, papai Vai, papai Papai, segura Tudo certo, tudo certo Calma Filho, solta a tema e puxa Solta a tema e puxa Vai Obrigado, filho Tá, voltei Nossa, polícia, polícia A gente vai ter que vacinar ela Polícia, polícia Pula, pega ela, pega ela 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 Gente, olha só Minha voz voltou ao normal Pega ela, papai Nós conseguimos E mais uma vez A família do Homem-Aranha Salvou o dia Três, dois, três Pega ela Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Eu quero ser o maior Todo mundo no seu face Eu olho no seu face Eu olho no seu face Eu olho no seu face Eu faço isso Todo dia e eu estou impatiente Esperando que um dia Eu vou se derrubar do meu basement Statement O topo é tão vacante Eu não sei o que eu acho que é incrível Esperando para o meu dia Quando eu estou jogando Soldat shows For a mil faces Dê-me aquele crown Get in my way E para ser colocado Isso não é o seu lugar Tudo isso é minha cidade E para ser colocado